O que é essa? A mança é a liberdade de todas as pessoas que são capazes, spinning, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o terceiro, o segundo, o primeiro, o especial fica boas, é o segundo, o primeiro, o segundo. O primeiro, o primeiro. O primeiro, o primeiro, o segundo, o segundo. Obrigado.